A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle aprovou quatro requerimentos. Um deles pede a realização de auditoria pelo Tribunal de Contas da União para verificar a qualidade do serviço de telefonia móvel no país. Outro estabelece a reinstalação da Subcomissão de Acompanhamento das Obras de Belo Monte, criada em 2010 e vinculada à CMA. Outros dois requerimentos determinam a realização de audiências públicas para o novo marco legal da biodiversidade. É uma matéria estratégica para o país. Ela trata do acesso ao patrimônio genético, ela busca valorizar o conhecimento tradicional das populações tradicionais do nosso país e, ao mesmo tempo, a partição de eventuais...